A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, perdendo apenas para a indústria do petróleo. Porém, uma das mais antigas práticas do setor, o reaproveitamento de peças ou a customização, pode ser uma excelente aposta para deter a poluição ambiental gerada pela indústria têxtil. A estilista e costureira Carol Nogara é adepta do slow fashion como alternativa à produção em massa e luta pelo consumo consciente. Com essa peça você pode, dependendo, fazer até três outras peças. E a confecção de uma peça feita sob medida, ela dura muito mais do que uma que você compra já pronta. Porque existem modos de acabar uma peça que são mais resistentes também. O ateliê também pode ser um espaço para soltar a criatividade e personalizar as peças, que são uma forma de expressão primária em nossa sociedade. Aqui, a cliente optou por retirar um detalhe na cor branca para adaptar o blazer ao seu guarda-roupa, além de trazer uma peça longa que se transformou em duas blusas. Eu reaproveito, sem dúvida. E no reaproveitamento, eu acho que existe uma vantagem, porque daí você dá um pouquinho do teu toque. Porque quando você compra, você tem que aceitar a criatividade de quem fez o modelo. Evidentemente, aliás, eu não mexo, eu acho, eu respeito. Mas quando eu vou reformar... Esse ateliê em Curitiba é um exemplo de usina de reciclagem. Aqui, a estilista aproveita tecidos antigos na confecção de novas peças. As costureiras também utilizam acessórios que sobram, como botões. Os retalhos ficam guardados por seis meses, caso as clientes queiram mudar algo. Passado esse período, eles são dispostos sobre uma mesa e combinados em saquinhos plásticos de acordo com a cor ou o tipo do tecido para se tornarem novas peças. E o que já não serve mais, ainda pode virar enchimento para puffs e almofadas. Pois aqui, nada se perde, tudo se transforma. De Curitiba, Thaís Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.